No giro do mercado, neste vídeo, vou discutir por que eu considero o BBS A3 na minha carteira de dividendos, que são as ações de BB Seguridade, mostrando alguns resultados da empresa, além de explorar as expectativas do mercado em relação aos resultados que foram obtidos pela companhia, buscando entender a razão da queda das cotações e as perspectivas futuras de dividendos se a empresa retomar a sua normalidade. Tudo para manter você bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui e falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E nesse vídeo, vamos falar sobre as ações da BB Seguridade, BBSE3, e por que eu considero as ações BBSE3 na minha carteira de dividendos. Então, desde já, quero deixar muito claro que esse não é um vídeo de recomendação de compra e nem venda dos ativos que serão mencionados aqui, mas uma forma de compartilhar a análise que eu fiz e trago aqui para vocês de maneira totalmente gratuita, para que vocês também possam considerá-la, caso vocês também visualizem BBSE3 como um bom ativo para compor a sua carteira de dividendos. Então, vamos retomar um fato histórico que aconteceu com as ações de BB Seguridade, que foi o IPO da BB Seguridade, que ocorreu no ano de 2013, onde ele capitalizou R$ 11,4 bilhões, que se tornou o maior do mundo no ano de 2013. Nessa época, BB Seguridade foi lançada no mercado a R$ 17,00, e esse valor é importante porque vamos percorrer por ele para discutir por que eu estou considerando o BB Seguridade como uma boa oportunidade neste momento. E aqui eu trago o histórico de BB Seguridade nas suas cotações desde o seu IPO. Na data de gravação desse vídeo, as cotações estão em R$ 19,18, o que representa 8,06% de crescimento em relação ao seu início na Bolsa até os dias atuais. E isso faz muita diferença porque, como vocês podem ver neste gráfico que eu apresento para vocês, ela já custou R$ 37,87 em 27 de dezembro de 2019. E depois disso, ela caiu muitíssimo até os patamares atuais, abaixo de R$ 20,00, representando uma queda de quase 50% nas suas cotações. Então, somente observando a máxima histórica comparada ao momento atual, já enxergamos que as ações de BB Seguridade estão num momento bem convincente para o investidor de longo prazo. Isso sem falar que ela está apenas 13% mais cara do que quando ela foi lançada no IPO em 2013. A grande diferença aqui é o grande crescimento do seu patrimônio líquido, o aumento substancial do seu lucro líquido e todos os novos negócios que aconteceram desde seu lançamento em 2013. Atualmente, a empresa acumula 5,21%, caindo para baixo de R$ 1,00 no dividend yield dos últimos 12 meses e uma depreciação de 26,79%. E isso se deve a diversos fatores que vamos conversar aqui neste vídeo. Vale lembrar que em 2018 a empresa já pagou mais de R$ 3,00 por ação, em 2019 pouco mais de R$ 2,70 e então em 2021 com apenas R$ 0,99. Então, somente por esse gráfico que eu trago dos proventos desde o IPO, também em 2013, como vocês podem ver neste gráfico, até 2021, já mostra o crescimento dos pagamentos de dividendos da empresa versus a situação atual em que ela passa, que fez os dividendos caírem muitíssimo por conta do payout que ela precisou reduzir diante das dificuldades desde 2020. E eu cito isso porque houve uma época de que os proventos foram realmente maravilhosos, como vocês viram no gráfico anterior, em que chegou a mais de R$ 3,00 por ação, mesmo numa época em que as cotações não estavam tão maravilhosas assim, como eu acabei de marcar aqui no gráfico, em relação ao ano de 2018, mas que mesmo assim a companhia conseguiu entregar os mais de R$ 3,00 por ação. E isso acontece porque a empresa tem uma característica muito forte de ser resiliente no que tange aos bons resultados que ela sempre teve desde o seu IPO. Mas também houveram eventos não recorrentes que geraram ganhos expressivos, como a amortização de capital social e a distribuição de lucro oriunda em grande parte da venda das ações da IRB Brasil, que ela fez antes da severa queda dos papéis. Mas mesmo assim, era esperado que os bons resultados da empresa continuassem, mesmo que eles não fossem tão fortes quanto foram nesses eventos não recorrentes. Justamente porque a empresa possui um excelente histórico de bons resultados da sua lucratividade líquida. Mas o que está acontecendo agora? E aí, esta parte, meus amigos, é que é importante nós fazermos a nossa análise para avaliar a situação atual e se ela é reversível para os próximos anos. Porque isso é que um investidor de longo prazo precisa fazer para saber se ele precisa renovar sua carteira de dividendos, alterando o seu portfólio ou se aumenta a posição, continuando investindo nos ativos que já foram avaliados previamente. Então, a manutenção da carteira é muito relevante. Mas falando especificamente de BB Seguridade, a crise do coronavírus gerou dificuldade na comercialização dos produtos que eram feitos nas agências bancárias. E isso afetou os bancos e, obviamente, também a holding. Outro problema que afetou a empresa foi a aceleração gigantesca que aconteceu da inflação, especialmente falando do IGPM, que fez com que ela tivesse prejuízos causados pelo descasamento entre o seu passivo e os seus recebíveis. Além do próprio descasamento entre o IPCA e o IGPM. E o outro grande problema, e talvez tão grande quanto o problema da inflação que acabamos de falar, que é o aumento do número de sinistros de seguros de vida em função do Covid-19. Porque houveram mais mortes e, havendo mais mortes, existem mais indenizações a pagar. Então, o Covid teve dois papéis muito fortes em relação aos resultados da empresa, que foi justamente mexer com a economia do país, forçando uma inflação muito alta, além de gerar mais indenizações por mortes, infelizmente, para a companhia. E a própria companhia relata que ela não esperava por problemas tão grandes em 2021, porque é impossível prever, apenas é possível projetar algumas perdas por conta de simulações que são feitas e projeções que são oriundas de outras instituições que conseguem também mostrar o caminho para o qual nós estamos indo. Mas o fato é que a empresa também teve bons números em outras linhas de negócio, como, por exemplo, a ABB Corretora, que teve um grande aumento nos seus negócios, fazendo com que o lucro líquido aumentasse muitíssimo. E eu vou mostrar isso para vocês também. Falando primeiro do lucro líquido, que é o que realmente traz mais atenção para os investidores de longo prazo e formadores de carteira de dividendos, é que realmente o lucro líquido foi impactado pela volatilidade da inflação, isso por conta do IGPM em descompasso com o IPCA. Esse descompasso está muito grande em relação ao IGPM, do que vem sendo apurado mês a mês, e, felizmente, houve uma desaceleração de junho para julho, o que faz a gente imaginar que, se isto continuar, ou seja, houver mais desaceleração do IGPM, haverá mais o compasso entre o IGPM e o IPCA, fazendo com que a receita de BB Seguridade entre mais em compasso. Isso porque os ativos seguem o IPCA e os passivos de BB Seguridade seguem o IPCA e o IGPM. Então, com a alta forte do IGPM, acaba afetando diretamente os lucros de BB Seguridade diretamente. E, como vocês podem ver, no segundo trimestre de 2020, houve um lucro líquido de 982 milhões de reais, e no segundo trimestre de 2021, houve uma queda substancial para 754 milhões de reais. Então, estamos falando aí de uma diferença de 228 milhões de reais quando comparado ao mesmo trimestre de 2020, o que corresponde a pouco mais de 23%, e isso é uma diferença muito grande que o mercado tem sentido. E, de fato, sair de quase um bilhão de reais para 750 milhões de reais gera preocupações em relação, sobretudo, aos dividendos. Agora, eu chamo a atenção para vocês, para essa linha vermelho claro, do lucro líquido ajustado, excluindo o impacto da defasagem de um mês do IGPM. Então, se a gente desconsiderar a defasagem do IGPM em relação ao IPCA, o lucro líquido seria de 968 milhões de reais para 2020, no segundo trimestre, e em 2021, também no segundo trimestre, de 896 milhões de reais. Mas cabe lembrar que nos seis primeiros meses de 2020, ela lucrou 1,8 bilhões, e nos seis primeiros meses de 2021, 1,7 bilhões. Então, não é uma diferença tão grande como quando comparado trimestre com trimestre, e nem mesmo que a empresa está em prejuízo, como foi especulado no mercado pouco antes de sair os resultados do segundo trimestre de 2021. Além disso, a empresa se empenha muito com o crescimento das principais linhas de negócio, e ela conseguiu mais 24% para seguro de vida, mais 32% para o segmento rural, que é o principal segmento onde dá mais lucro para a empresa, 64% a mais de previdência, e 15% a mais de corretagem. E não só isso, porque sempre que a gente fala de prêmios, isso significa também que a empresa tem potencial para se beneficiar com a bebê corretora, que endereça, então, os prêmios de seguro de vida e seguro rural para bebês seguros, que é a própria seguradora. Bem, aí falando, então, do resultado operacional da empresa versus resultado financeiro, e aqui é importante a gente explicar o que é cada coisa, porque geralmente o investidor comum não entende essa diferença, mas o resultado operacional está atrelado aos prêmios de seguro, e o resultado financeiro está atrelado ao float. Ou seja, quando os prêmios de seguro não são pagos, ele fica disponível numa conta em que a empresa utiliza essa conta para poder gerar mais capital. Então, ela investe esse dinheiro, já fazendo sua análise de risco, de quanto ela precisa se dispor desse capital que está em caixa, mas, no geral, ela faz investimentos, sobretudo em renda fixa. E isso faz com que o resultado operacional da empresa aumente. Agora, como houveram muitos sinistros, o resultado foi de menos 13,5%, o que impactou muitíssimo no lucro líquido da empresa. Porque, como vocês podem ver, se observado apenas os seis primeiros meses de 2020 com 2021, olhando para o resultado operacional, houve até um crescimento de lucro de mais 4%. O problema realmente esteve por conta dos sinistros que foram aplicados, e então acabou afetando o resultado financeiro. Já a Brasil SEG apresentou uma queda de R$ 100,1 milhões, que, no segundo trimestre de 2020, a sinistralidade estava R$ 31,4, cresceu para R$ 37,8 no primeiro trimestre de 2021, e estrondosos R$ 51,1 no segundo trimestre de 2021. Então, uma sinistralidade muito alta, de 51,1%, acarretou grande comprometimento para a geração de caixa da Brasil SEG. Já falando sobre a Brasil PREV, apresentou uma queda de R$ 171 milhões no lucro líquido, que foi uma redução decorrente do resultado financeiro negativo, motivado pelo diferencial de índices de inflação, como mencionei o IPCA e o IGPM, que atualizaram maior parte dos ativos e passivos nos planos de benefícios definidos. E aqui, é claro, a empresa destaca que ela trouxe mais 30% nessa outra linha de negócio da empresa, que é a de previdências, e também aumentou as reservas. Porém, não é novidade para ninguém, pelo menos não deveria ser, e já foi falado aqui no canal, inclusive, sobre os resultados financeiros atrelados à Brasil PREV, que vem sendo uma âncora para beber a seguridade, devido aos seus resultados ruins. Então, desde a avaliação que fizemos aqui do primeiro trimestre de 2021, ela já apresentava um resultado financeiro negativo, e, no segundo trimestre de 2021, com menos 368 milhões de reais. E, não para menos, acabou desabando o lucro líquido da Brasil PREV com menos 31%. E isso acontece por conta da necessidade que a empresa tem de honrar seus compromissos de previdência, que são atualizados com o IGPM. Então, com o IGPM subindo tanto quanto está, a empresa realmente precisa honrar seus compromissos e utilizar o caixa que tem. Então, o resultado acaba sendo realmente negativo. E, agora, falando sobre a BB Corretora, e essa aqui é a menina dos olhos da BB Seguridade, porque ela tem apresentado um forte crescimento em relação ao mesmo período de 2020, com mais 67,9 milhões de reais. E, quando falamos do lucro líquido ajustado, houve um crescimento de 506 milhões para 524 milhões. Então, estamos falando aí de mais 18 milhões de reais, um crescimento de receita de mais 10%, quanto comparado semestre contra semestre, de 2020 a 2021. E, percebemos também que, trimestre após semestre, a BB Corretora vem aumentando seus resultados. E isso, principalmente, como havia comentado no início do vídeo, por conta do aumento de prêmios que acaba beneficiando a BB Corretora. E aqui está a prova disto. E, só de seguros, ela tem quase 76% na composição da receita no primeiro semestre de 2021. E, agora, que falamos sobre cada segmento da empresa, eu também quero mostrar para vocês o que a empresa esperava e o que realmente aconteceu. Porque isso vai dar uma visão para vocês do que era a expectativa da empresa, ou seja, para aquilo que ela realmente estava preparada, e a dura realidade que foi enfrentada durante esse período. E o primeiro ponto é o resultado que acabou vindo 1,7 bilhão de reais contra 1,8 bilhão de reais do mesmo semestre do ano anterior, onde a empresa esperava que o resultado fosse maior. Além disso, a empresa também esperava um resultado operacional tivesse um crescimento entre 8% e 13%. No entanto, o resultado operacional veio de apenas 3,1%, conforme foi apurado, e acabou demandando que a empresa revisasse suas projeções de crescimento para 1% a 6%. A empresa também tinha a expectativa que os prêmios pagos aos segurados tivessem um aumento entre 7% e 12%, o que já seria péssimo para a companhia. No entanto, ela apurou 15,4% de crescimento nos sinistros. Já nas reservas de previdência, havia a expectativa de crescimento de 4% a 7%, o que também é um resultado ruim para a companhia, porém, ela acertou dentro da faixa, com 5,5%, que foi o resultado obtido. E assim, ela manteve sua expectativa inalterada neste quesito aqui. E aí, por que é importante nós revisarmos esses itens? Justamente porque nós não podemos desconsiderar que muitos desses efeitos estão fora do controle da empresa e são transitórios. Afinal de contas, todos nós esperamos que a pandemia passe e a economia volte a crescer com o ritmo que tinha antes. E assim, o descasamento entre o IGPM e o IPCA passe a ser menor, proporcionando a normalidade que tínhamos até os primeiros meses de 2020. E, obviamente, que o número de sinistros caia muitíssimo. Isso não apenas por conta dos resultados da empresa, mas porque o país precisa disso. Mas é claro, com o número de sinistros caindo, menos indenizações são pagas, melhores são os resultados de BB Seguridade. Porque no que ela tem influência, ela está fazendo um bom trabalho, como vocês viram nos resultados que nós apresentamos aqui até agora. E aí, para fazer algumas projeções de dividendos que são potenciais para 2022, lembrando que a empresa é uma empresa que faz pagamentos semestrais, e aí geralmente acontece nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer a partir de 2022. Só vale lembrar que não é uma recomendação de compra, porque na renda variável nada é garantido. E, de novo, estou mostrando para vocês a minha análise do que eu pretendo fazer para a minha carteira de dividendos. E por essa razão, meus amigos, que eu faço minhas análises e depois compartilho com vocês de maneira totalmente gratuita, é que eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, porque assim proporciona que eu sempre continue fazendo este trabalho e compartilhando com vocês. E, é claro, se puderem também compartilhem esse vídeo com as pessoas que são próximas a vocês, para que elas também tenham acesso a essa análise e posso tomar as melhores decisões para o patrimônio delas. Então, para aqueles que puderem ajudar as pessoas e apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado, porque vamos fazer uma projeção teórica da cotação de R$20. E isso porque é um patamar baixíssimo em relação ao próprio IPO da empresa, como mostramos logo no início deste vídeo. E, na sequência, eu vou esperar um payout de 85%, que é justamente a empresa retomando a sua normalidade a partir de 2022 e, assim, aumentando o seu payout, diferentemente do payout que ela registrou no ano de 2021. E aí, eu vou considerar três casos. O primeiro caso é ela retomando ao lucro de R$4 bilhões no ano de 2022, lembrando que isso é o lucro líquido ajustado, onde vai gerar um dividendo de R$1,70 por ação. E imaginando que quem conseguir aproveitar essa oportunidade, e, novamente, não é uma recomendação de compra, isso aqui é uma simulação, porque não há como ter garantias que a empresa vai ter esse resultado em 2022 e nem mesmo que as suas cotações vão aumentar, porque, de novo, renda variável, nada é garantido. Estou contando para vocês o que eu estou fazendo. E supondo que a empresa consiga os R$4 bilhões, que é uma estimativa até mesmo pessimista do lucro líquido para a companhia no exercício de 2022, para aqueles que conseguirem comprar as ações até R$20, isso vai gerar um dividend yield de 8,5%. E num cenário um pouco mais otimista, onde o lucro líquido em 2022 acumule R$4,2 bilhões, isso vai gerar um dividendo por ação de R$1,79. E, de novo, com cotações de até R$20, isso vai gerar minimamente 8,95% de dividend yield. E num cenário mais otimista, com um resultado de R$4,4 bilhões, vai gerar R$1,87 de dividendo por ação. E, nesse caso, o dividend yield será de 9,35%. Então, ou seja, BB Seguridade está com uma cotação extremamente convidativa porque está muito próximo do seu menor valor em bolsa, que foi justamente no seu IPO, e muito distante do seu maior valor em bolsa. Então, abre-se espaço para imaginar que existe uma grande oportunidade de valorização das suas cotações. E não bastando apenas isso, ainda por cima, a companhia vende um resultado de pagamentos muito abaixo por conta dos problemas que apresentamos nesse vídeo, e que se ela retomar a excelente lucratividade que ela sempre veio apresentando, e se ela aumentar o seu payout aos patamares anteriores, com certeza, BB Seguridade configura uma excelente oportunidade de mercado neste momento. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês possuem BB Seguridade, e se estão planejando investir nela ou não. Lembre-se que a opinião de vocês nos comentários abaixo pode ajudar outras pessoas que também estão pensando em investir. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários, e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês, e até breve!